Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês diferente, olha só, hoje eu vou pintar o meu cabelo, olha o tanto que tá branco, gente, bota bem, eu fico enrolando, enrolando pra pintar, nossa, eu tava pensando que nem ia pintar mais, eu pensei assim, vou deixar, vou deixar meu cabelo assim, sabe, mas hoje, a Tita aqui ó, tá, tô preparada mais de um mês, meu cabelo eu pintei ele em fevereiro, não em fevereiro não, em janeiro, dia 19 de janeiro, aí eu comprei a Tita, já tá com mês, comprado aqui ó, e eu enrolando, aí até ó, o tamanho que tá, este cabelo, muito branco, aí eu vou preparar aqui a Tita e os cachorrinhos da Tita, os cachorrinhos da vizinha aqui o creme as luvas aqui gente ó o povo vai parar aqui a Tita e vocês vão escutar barulho de carro porque eu tô aqui na garagem tem bastante carro passando lá eu vou juntar aqui ó e eu tô com medo de não a Tita dessa ainda não dá mas porque aqui ó o branco sai aqui no meio só por aqui prontinho já coloquei agora vou pronto gente, a templo já ó já misturei bastante aqui ó agora aqui eu tenho ó creme pós barba aí eu vou ó no creme cheiroso gente ó uma delícia esse creme aí eu vou passar assim ó tá o claro, tá contra tá ruim aqui pra mim ver tá ruim aqui pra mim ver tô aqui ó o espelho tá aqui ó aí eu tô passando o creme já passei aqui nessas orelhão aqui já passei nos orelhão aqui ó sabe, esse aqui é muito bom uixi leitura de luz gente, eu vou já dar uma pausa aqui de novo pronto eu já passei aqui ó porque quando a tinta se a tinta pegar sai bem fácil aqui ó eu vou abrir aqui o botão pra volto já pronto gente agora vamos começar com a cara da leitura da luz nesse cachorro fica tudo colocar aqui ó prontinho vamos à obra pronto deixa eu amarrar o cabelo pra passar ó gente aqui mês passado eu tinha uma escovinha de dente mas eu já procurei uma escova de dente menina eu não achei que ajuda eu não vou usar escova de dente porque a gente tá usando né nove tem um peito aqui eita quem pinta pra mim é minha filha mas ela sim mora longe mora longe aí não sei como eu tenho que me virar sozinha mesmo né eu não vou passar ó bem feito o mês passado eu pintei tô bom de novo mas dessa vez eu deixei ficar muito branco eu tinha que ter pintado mais mais cedo não ter deixado ficar muito branco não mas eu tô com medo de não ficar legal né vamos lá olha essa peitinho peitinho olha que se pintei olha que se pintei Eita. Vou dar uma pausa aqui. Gente, olha só como é que eu tô aqui ó, lambuzei mais aqui, joguei mais tinta aqui ó, no meio, na frente, que assim ó. Pronto. Aqui, já passei um pente aqui ó, bem aqui ó, como é que tá de tinta ó, tá vendo? Eita. 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 Vamos ver o resultado. Agora eu vou deixar, vou pegar, vou tirar, limpar isso aqui. Aí, já mostrando pra vocês. Vou limpar e vou mostrar. Aí eu vou deixar agir. Se eu não me engano, acho que é 35 minutos, se eu tenho o que ver. Eita. 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 Agora, eu volto já. Vou limpar isso aqui. Pronto, gente. Olha aqui ó. Coloquei um plástico por baixo. E coloquei uma touquinha por cima. Aí tem essa bucha aqui ó. Eu molho ela na água. Fica lá no espelho, senão eu vou fazer. Molho ela. E venho tirando aqui ó. Tá vendo? Pronto, olha aqui ó. O creme de barbear. Quer dizer, pós-barbe. Muito bom. Olha ó. Aqui eu deixo as ruas por 35 minutos. Aqui eu lavo ó. Aí guardo. O mês que vem de novo. O mês que vem eu ponho antes né. Pra não ficar muito tempo. Eita barulho. Desculpa gente. Pra não ficar muito tempo. Porque se ficar muito tempo, fica assim ó. Igual tava. Muito branco. Então tá gente. É isso aí. Aí ó. Depois que passar os 35 minutos eu vou lavar. E venho mostrando pra vocês o resultado. Como ficou. Pronto gente. Aqui ó. Lavei. Tirei a tinta. Agora eu coloquei o creme. Aí tá aqui ó. Daqui a pouco eu vou tirar o creme. Aí eu venho ó. Mostrando pra vocês. Tá vendo aqui ó. Aí só vai ficar legal depois que enxugar. Agora. Aqui ainda sobrou shampoo. Lavei bem assim. Um shampoozinho bom. E tá aqui a nossa buchinha pro mês que vem de novo. Pra limpar. Então é isso aí gente. Já eu venho mostrando pra vocês o resultado. Pronto gente. Olha aqui ó. Já tomei banho. Aqui ó. Aqui ó. 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 Ficou bem pintadinho o cabelo ó. Agora aqui eu vou tentar enxugar com essa escova. Eu tenho essa escova aqui ó. Tá bem. Já tá com bem uns dois anos. E eu. Falar a verdade. Eu não sei usar ela. A minha filha ia pedir uma. Aí eu falei pede uma pra mim também. Aí ela pediu uma pra mim. Aí eu vou tentar encaixar isso aqui. Pronto. Tá cheio. Ó. Aqui tem os acessórios dela ó. Tem esse aqui que eu não sei nem pra que que é isso. Tem esse. Esse aqui é secador. Tira esse aqui e encaixa nesse. Pronto. Com licença. Com licença. E tem esse aqui. Esse aqui. Pra aguardar aqui ó. Então gente. Que nem eu falando. Eu nunca aprendi a usar. Há um dia desse eu tentei. Mas não fica legal. E a minha filha faz só com isso aqui. Fica tão legal o cabelo dela. Eu não consigo Como é que é, meu Deus? Tem que ligar, né? A primeira vez que eu fui tentar usar a menina, o cabelo enrolou todo e eu fiquei nervosa. Aí tem que saber, eu acho que eu fui o contrário, aí o cabelo enrolou, todinha. Então, isso aqui, ó, eu comprei com o primeiro pagamento do YouTube que eu recebi. Aí eu comprei. É fazer dois anos e pouquinho. Porque depois eu só recebi pagamento do YouTube, acho que cinco vezes, pronto. Nunca mais recebi pagamento do YouTube. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ai, gente. Eu não sei fazer, agora minha filha faz, fica tão legal. Tá bom, sim. Então, ó, gente. Tá vendo aí, ó? É que eu ia falando, só teve, acho que dois, acho que foi cinco vídeos meus que teve visualizações. Um, bateu recorde, que eu nunca imaginava que ia tirar, que ia ficar, tem aquele tanto de visualizações. E foi depois de muito tempo que eu tinha colocado, é o vídeo onde eu faço, como eu faço o meu molho de macarrão. Esse deu bastante visualizações. Esse deu bastante visualizações, teve também o de macarrão com sardinha, teve o do bolinho de caco, teve o pão, acho que é pão, pãozinho de frigideira. Eu acho que o que eu lembro só foi esses aí que deu visualizações. Agora, já tá com um ano e pouco que eu não recebo, não recebi mais nada de youtuber. Tá vendo, gente? Ó, eu gostei, ficou legal. Ainda vou pintar em azul, já escolhi o mês, mas tá aqui, ó. Eu quando, eu vou no salão, uma vez no mês, aí eu pinto a unha, se eu gostar, dois mal que eu escolhi lá, eu vou lá e compro. Aí fico pintando em casa. Eu tenho um azul que eu, eu pinto de vez em quando, de azul. Olha que legal. Eu gostei. Não sei fazer melhor do que esse, que esse aqui mesmo. Ó, ficou bom o cabelo. Gente, então é isso aí. Ó, tô muito calor. Tá calor, muito calor aqui. Mexendo com isso aqui é que dá mais calor ainda. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu mostrando, vi diferente. É, eu mostrando, pintando meu cabelo. E depois, agora, ó, secando. Passando a escova, acho que é rotatória que fala, ó, é giratória, alguma coisa assim. É, eu mostrando pra vocês. Então, é isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, ó, se inscreve no canal, deixe bastante like, compartilhe, comente. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Fica tudo assim, entendeu? Um beijo no coração de todos vocês. Fui, tchau. E agora eu vou pintar minhas unhas. 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 Obrigado.